Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani e bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Galera, como vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo os testes de control, eita rapaz! Essa aqui é... O cara adora esse começo dele Pronto galera, como vocês estão vendo, essa aqui é a versão Next Gen do jogo, é vendida separadamente, ela não te dá upgrade gratuito Que eu achei uma baita mancada da Remedy, mas tudo bem Galera, como vocês estão vendo aqui, ele está rodando a 60 quadros, super, super, hiper liso Isso aqui é impressionante Tem alguns canais que eu vi, galera, que falam que ele está 4K nativo, eu acho que não Porque você chega perto, assim, em alguma estrutura, você vê que tem um serrilhadinho, ó Isso não aconteceria no 4K E eu acho que ele está em 1440 e a minha TV está fazendo upscaling, né? Mas até renderizei para vocês em 2K, né? Em 1440p Que eu acho que é a resolução mesmo do jogo Eita rapaz! Cara, eu adoro tiroteio desse jogo, galera Pra mim até hoje, eu falei isso quando eu fiz o review dele Ainda jogando no One, no One X, eu joguei na verdade Esse pra mim é um jogo que tem o melhor tiroteio, assim, sabe? Tipo, a melhor dinâmica de tiroteio é esse jogo, cara Eu estou amando, amando o Cyberpunk Não estou conseguindo largar por nada, assim Eu estou totalmente envolvido na história O tiroteio dele é sensacional, mas nada passa Pra mim até hoje, o Alan Wick Até hoje, o Control ainda é o melhor, galera O que eu mais gostava até então era o Quantum Break, né? Esse aqui seria o sucessor espiritual dele, né? Como não teve parceria da Microsoft com a Remedy Acabou não rolando Ó, você vê claramente aqui, ó Que não parece que está 4K não, galera Mas não que isso vá fazer diferença O jogo está lindo demais e está muito leve, cara Isso é o que faz falta um pouco quando você está jogando no One, né? No One Fat, One S Essa falta dessa suavidade Porque esse jogo meio que exige Ainda mais quando você começa a ganhar os poderes Que ela começa a flutuar e tal Não vou dar muito spoiler, né? Por isso que esse é um dos motivos que eu gravo sempre o começo do jogo, galera Mesmo que eu esteja avançado Eu gravo sempre o começo do jogo Porque a galera, às vezes, nunca jogou E é ruim dar uma... Mostrar uma tela avançada Eu mesmo não gosto Porque, como vocês sabem Eu odeio spoiler Então, às vezes, tem um vídeo mó legal que eu quero ver Só que a pessoa está gravando o gameplay dele Lá na frente Aí eu acabo nem vendo Ou só coloco o áudio, né? Isso é uma coisa minha, tá, galera? Algumas pessoas concordam Outras discordam É um sistema normal Galera, dizem que... O melhor elogio que a gente tem É quando copiam a gente, né? Esses dias aí... Ontem, né? Um inscrito me avisou aqui Que tinha um canal que estava copiando As promoções do Eneba E não é que o cara está copiando, né, bicho? O cara, além de fazer as promoções semanais Igual eu faço Até aí tudo bem, né? Só que ele faz na sexta e meio do sábado Mas, cara, ele chega a copiar até as brincadeiras que eu faço Valendo menos que uma coquinha Tá mais barato que uma coquinha, tal O cara põe os links dos jogos mostrados no vídeo ali Na... Nos primeiros comentários fixados Tipo, o cara... Fanzaço meu, né? Cara... Caralho, velho Daqui a pouco o cara vai deixar o cabelo crescer também Pra aparecer no vídeo com o cabelão Pra falar que é eu Meu Deus do céu, cara Isso pra mim é um elogio, né? Infelizmente quem copia não tem criatividade pra criar, né, cara? Acho uma pena isso, velho Mas dá os parabéns pro cara Ele tá copiando direitinho, viu? Até alguns jogos que eu mostro O cara mostra igual Tal, o cara é assíduo aqui no canal, né? Imagina que ele tá inscrito aí Tá no galho aí Só vendo os vídeos pra ver o que dá pra copiar Mas, infelizmente, bicho Eu acho que tem uma coisa que não dá pra copiar Que é o nosso carisma, né, velho? Então... Continua se esforçando, amigo Desejo todo sucesso Mas acho que você podia ser um pouco mais original Nos seus vídeos, tá ligado? Só... Só querendo falar Não tô... Rumando treta, não Só o comentário mesmo Só queria fazer um vídeo a parte sobre isso Acabei deixando quieto Porque... Acho que não vale a pena, tá ligado? Dessa moral também Cadê o mapa, filha? Eu não lembro como abri o mapa Que bom Aqui! Tá onde eu estou Estou aqui Então tem que ir pra cá, ó Pode ser o Minecraft Dungeons, né? Eu tava certinho, ó Era só ir reto Mas, enfim, galera É meio lamentável, né? A gente ver esse tipo de... Ou pelo menos dá os créditos, né, cara? Tipo, mano Eu me inspirei no canal tal Todo mundo precisa ganhar só a grana, tá ligado? Tipo... Isso é normal O cara tem o link de afiliado dele Quem quiser comprar com ele, compra, cara Só que alguma coisa que eu falo aqui no canal também Se alguém tem algum problema e vem pedir minha ajuda A primeira coisa que você fala Mas que dia que você comprou? Que dia? Ah, dia tal! Bom, você não comprou com o meu afiliado Então, sinceramente, se vira, amigo Sabe? Vai ser minha fonte de renda Eu acho sacanagem Você comprar em outro canal Você ter problema e me pedir ajuda pra mim Porque se o cara conhece o meu canal Ele sabe que tem meu link de afiliado, né? Agora ele compra em outro Aí ele não tem suporte do canal me impedir pra mim Aí eu acho sacanagem, cara Mas, enfim, galera Voltamos ao Control aqui Que tá sensacional Já tá avançando até demais na história Galera, lembrando que essa versão aqui do Series X e S Ela vem já com as DLCs, tá? Caso você não as tenha Uma delas, inclusive, faz um crossover com o Alan Wake muito bem Com o Max Payne, não Mas com o Alan Wake muito bem A Remedy podia pegar de volta, né, cara Os direitos do Max Payne Já que a Rockstar não tá nem aí, né? A preocupação dela é só o GTA Online, né? Cara, mas esse jogo tá fantástico, hein, galera? Tá muito bom, velho Eu não volto pra ele agora Que eu quero fechar essa versão aqui Inclusive as conquistas, né? Você pode fazer todas de novo Mesmo que você ganhou percebi no começo do jogo Mesmo as que você já ganhou no One Na versão do One Você que pode ganhar de novo aqui Eu, sinceramente, eu não sou caçador de conquista, galera Não me faz diferença Eu gosto, assim, de ter umas conquistas que são desafiantes Ah, mate tantos caras Essas coisas engraçadinhas Mas, ah, pegue todos os coletáveis Pegue não sei o quê Ah, pfff Que nem eu tava vendo do Cyberpunk Ah, estoure uma granada no ar Poxa, eu não vou ficar me matando pra fazer isso, tá, galera? Tipo, eu acho legal quem consegue chegar nos 1000G Mas pra mim, cara É indiferente Eu quero ter a diversão de jogar o jogo Tanto que eu tô jogando a história do... Eu tô jogando a história do... Do Cyberpunk E não tô nem olhando conquista nada Eu quero me divertir, sabe? Até porque a conquista dá um baita de um spoiler, né? Tem essa também Ah, tem que ir aqui, ó Ela tá falando das Ropichas Ah, por enquanto só tem essa, tá Central Executiva? Não, já estou na Central Executiva Peraí, acho que tem que entrar aqui Border Room, não era? Esse jogo, ele tem uma história meio confusa, galera Algumas pessoas não gostam por causa disso É, não, não era aqui não Era pra desenrolar lá Fale com a voz, interfone e a sala segura aí Eu não tava prestando atenção Mas, galera, isso aqui era mais pra eu mostrar mesmo Vamos pros preços das plataformas Lembrando que ele tá rodando assim Até melhor no PlayStation 5, né? E no Series X É ali, galera Eu não vou dar spoiler que vai acontecer Porque vai ter outras cutscenes agora Agora, bora lá Já fiz meu desabafo também Já estou mais leve Vai começar bem a semana, né? É bom já dar um recadinho de cara Já É isso aí, mano Sucesso pra todos O sol brilha pra todo mundo, velho Só que eu acho que copiar é uma coisa tão feia, tá ligado? Podia ser um pouco mais original Fazer seus bagulhos, tá ligado? Não precisa ficar copiando os outros Mas, enfim, cara Como dizem, né? Podem se copiar tudo Menos o nosso carisma, né? Nossa criatividade Não tem como ser copiada Então é isso aí Vamos pros preços das plataformas, galera Pessoal Começando os preços aqui pelo Rexbox No Xbox, galera O jogo está saindo na versão Ultimate Que é só pro Xbox Series R$179 Mas calma que tem o preço do Eneba Receba Vamos pro próximo então, galera Playstation da Massa, galera Ele está saindo R$214,90 Porém eu tenho uma boa notícia Pro Nimai, pro Erico e meus outros amigos aí Que tem o Playstation 5 da Massa Ele está incluso no catálogo do Playstation Plus Extra, ó Para acessar o jogo e sem ter os outros jogos no catálogo Então, quer dizer Pelo jeito a versão Ultimate Edition, galera Está no serviço da Sony Isso é muito bom, cara Poderia A Microsoft fazer um acordo também Colocar essa versão no Game Pass, né? Aliás, deu uma treta Quando o Phil Spencer anunciou antes da hora, né? Acabou até de ano Quase de um ano a entrada do jogo No Game Pass Na versão de One, né? Essa versão não chegou a entrar Mas, legal, ó Quem vem assinante da Plus Extra Não sei qual categoria que é Acho que é a segunda ali das três, né? Enfim, galera Quem tem o Playstation sabe melhor que eu E vale muito a pena Vocês acabaram de ver Nossa, a menina está muito feia Estimendo que ela saiu muito gata Mas está muito feia, mano E a versão da Steamzera da Massa Do PC Master Race Por que que eu dei pause aqui? Eu não sei Pronto, agora vai passar Muito positivas as análises Muito bem, galera No PC, galera Está saindo R$129,00 E eu não falei o preço do Play, né? Ah, R$2190, eu falei, pô Que é a versão Ultimate que vem com tudo E tem a versão Krogin R$214,90 também Ah, você pode comprar ela com ou sem as expansões Que bom Muito legal Ah, não, porque essa aqui é cross-plataforma, tá? Essa aqui é só no Play 4 Ah, tá É, então você comprar essa, pelo amor de Deus Se você vai comprar Porque aí já vem as duas expansões integradas nele Pelo menos até onde eu sei Cara, que rolo que a Remedy fez com esse jogo, né, galera? Voltamos pro PC Monstrão aqui Ah, dá pra comprar o Alan Wake junto com Com o Control Ultimate Blá, blá, blá R$167,00, beleza Bom, nesse que a gente quer ver as configurações pra finalizar, né? Aqui estão as configurações, meus amigos Meio pesadinho, meio pesadinho Uma GTX 700 É saudade da minha GTX 780 Vindo por R$300,00 Hoje ela vale mais de mil por causa da pandemia Que bom Um gênio, né, cara? Mas enfim, meus amigos Agora O que vocês mais estão esperando, né? Até o cara que copia também deve estar esperando Pra fazer um vídeo igual É o preço do Eneba Receba, galera Está saindo R$42,48 Só reforçando a versão do Xbox Series Tanto X quanto S, galera E, pessoal Como eu sempre falo nos vídeos, né? Vai estar o link aqui Caso você queira comprar no Eneba Então Não comprem dos copiadores Comprem do original Ai, galera Então é isso aí, pessoal Só pra animar a semana de vocês Aí vamos continuar com essa semana de muitos testes Muito conteúdo Aqui a gente entrega sempre o melhor Então é isso aí, pessoal Comenta aí, né? Se vocês já jogaram essa versão, aliás Se vocês gostaram Vão jogar Já estão jogando Tem alguém jogando aí pela PSN Plus Aí no serviço, cara? Deve estar de mal no Play 5, né? Deve estar um 4K60 com Ray Tracing ali Monstruoso Assim como o Series X Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Old Gamers